Com a chegada de um novo lote da vacina bivalente, o Brasil já soma mais de 9 milhões e 600 mil doses do imunizante. Estudos apontam que a vacina protege tanto contra a cepa original do coronavírus quanto as duas subvariantes Ômicron. Mas antes das doses serem distribuídas para os estados e posteriormente para os municípios, o lote precisa ser avaliado e analisado. O reforço da campanha de vacinação deverá iniciar primeiramente para pessoas de grupos de risco. A data ainda não está confirmada, mas o Acre deve receber as doses da vacina bivalente já no mês de janeiro. O volume de vacinas enviadas será repassado apenas depois da divulgação da nota técnica, que irá relatar também quanto às orientações para aplicação do imunizante. Mas o Ministério da Saúde reforça que os imunizantes monovalentes originais que estão disponíveis no país têm eficácia comprovada e que quem ainda não se vacinou deve buscar uma unidade de saúde o mais rápido possível para iniciar ou regularizar o processo de imunização. Música Música